Nessa, tá tudo no seu nome, meu mano Primeiramente, boa noite pra nós Aqui a selva é de pedra e os leões é feroz Bagulho é doido, vem que vem no sapatinho Cê tá ligado, mano, cê não vai ganhar de mim Baleiro tá chegando aqui, moleque é insano Filmo, churro, freestyle, bagulho é coreano Tá ligado, meu parceiro, nem vou te gastar, tô é feio Tá ligado que tu não vai me ganhar Eu não vou ganhar, eu só lamento, meu amigo Além de imbecil, ruim que já está bem mentindo Pô, pelo amor de Deus Agora chega aqui na rima, cê não prometeu Cê não prometeu, mas é que nem prometeu Que é um Deus, eu acabo contigo mesmo a ser Retário, aí eu sigo nessa linha que caminha Eu acabo com a minha voz e com a minha rima Acabar com a tua voz e de tua rima que tu vai perder Cê tá ligado, mano, que não vai vencer Bagulho é doido que eu chego só no sapato Tá ligado, mano, que na rima eu te mato Tá ligado, tá ligado, eu até fico o puto Tá ligado que eu até curto o circuito Pelo amor de Deus, mas o que é que tu fala? O calador que pensa antes de fazer sua fala Tá ligado, meu parceiro, que nós juntos vai além Tá ligado, mano, que você não é ninguém Agora eu poncho frio, a neta evoluir Tá ligado, meu parceiro, que hoje tu vai cair Barbarulho é doido que agora eu te mato Tá ligado, meu parceiro, que eu chego te gastando E tu não vai ganhar nem no freestyle proleano Barbarulho é doido, quase que eu embolei Tá ligado, meu parceiro, na rima eu sou sensei Que papo de droga, parceiro é sem bebeira Tu não ganha nem se a sua torcida for a craque a longe inteira Barbarulho é doido que eu faço aqui na merda Logo mais que vai lá pegar sua pedra Barulho é doido, é doido É disso é muito barulho pra Batalha Família Salve, salve Aí, quem fica com o primeiro pra você, juiz? Demorou? Pada seguinte, quem acha que foi? Balheiro faz barulho Fala barulho, família, faz barulho Fala seguinte, o MC precisa muito do incentivo Chegar aqui, pegar o Mike e fazer o freestyle É difícil pra caramba, ainda mais olhando esse monte de gente, tá ligado? Então vamos fazer o seguinte Quando não for o cara que você, tipo assim, achar que é o melhor, tá ligado? Na sua concepção, bate palma pelo menos Já é? Então vai fazer o seguinte Quem acha que foi o Balheiro faz barulho, ô! É isso aí, tá bonito Quem acha que foi o Grimo faz barulho, ô! Balheiro Bino Demorou, o Grimo ganha primeiro round Vamos de segundo round, guerreiros? Tá tudo na mão de vocês E o que é que vocês querem? Tem um monte de vampiro aqui Pera, mano, vamos agitar a parada aí, pô! Vamos agitar aí! Ô, 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 ô! Tem que fazer bonito Mas é sem receio A roda tá muito linda Só o Balheiro tá feio Pelo amor de Deus Aí tu cala a boca Parceira não adianta com essas coisas ideia oca É ideia oca e a sua marca louca A ideia tá presa bem dentro da sua toca Repare, parceira rima que não trava Tá igual aquelas ovelhas do Himalaia Começou o segundo round, então agora eu vou virar Se liga, meu mano, que eu chego a puxar uma flipada bolada E agora eu não vou parar Cê tá ligado, mano? Que o bagulho é doido e eu chego acelerando Eu vou puxar agora no sapatinho Cê tá ligado, mano? Tu não vai ganhar de mim Bagulho é doido, eu vou além Tá ligado, mano? Na rima você não é ninguém Ele mandou uma flipada Meu talento não repousa Mas grita aí Quem que entendeu alguma coisa? Na moral Aí eu me concentro Eu te escolho rápido Eu até sorrindo ao lento Não tem problema O tal é o sistema Tá ligado, mano? Amor, ele fica doido e agora eu vou mandando Tá ligado? Que eu já tô bem no chacar Mas agora eu vim pra improvisar Cê veio pra improvisar Parceira, agora eu chego e eu tô tranquilão Ele veio pra improvisar Que pera de vacilão Com lei nem exerceu a sua função Tá ligado, mano? Que eu boto a cara mesmo E na pegada é racionais Tô 100% veneno A primeira faz boa A segunda faz par Tu me deu uma flipada Então segura que agora eu não vou andar Bagulho é doido E eu te mata é racionais Esquema é origama O nego te mata E meu amigo do filme é drama Otário Aí que chega assim Eu acabo contigo nesse caminho É isso Bagulho é doido Hoje com satisfação Tá ligado? Que eu colei na roda E tô nervosão Bagulho é doido Sem mais deroga Barulho pra batalha E aí que suave Na sua concepção O Glimo Demorou a primeira volta do Glimo Do juiz Agora é de vocês Quem acha que foi Balinheiro faz barulho Legal Quem acha que foi o Glimo Faz barulho Tudo bem Você já acaba a próxima fase Fechado